Fala, galera! Passando aqui pra dar aquele breve recado pra vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é a grande aposta do momento, seu primeiro depósito. Eles dobram o valor, botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100. Indicando, amigo, você ainda ganha 20 reais pra poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são 1.200 reais. Bet7K, parceiro do canal Futebolazos Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Falando ainda em 2011, Bernardo, eu queria que você me falasse da tua emoção e do teu choro do gol do jogo do Fluminense. Que até o Eric Faria flagrado comemorando o gol e tal. Conta pra gente a tua emoção naquele momento, pra contextualizar pra galera que tá em casa. O Vasco e o Corinthians brigavam pelo título, o Fluminense faz um gol pouco antes, o Vasco tava ficando fora da briga. E o teu gol ali no finalzinho do jogo também, bota o Vasco vivo pra última rodada. Cara, foi uma emoção muito grande, né? Porque o nível que chegou àquela decisão, né? De o Vasco e o Corinthians brigando pelo título. Acho que o Fluminense também brigava, mas... Os dois candidatos eram nós e o Corinthians. E aí, naquele momento, eu faço aquele gol, nos acréscimos. E você vai pra torcida, você vê o pai com o filho chorando. É uma emoção muito grande, então, né? Você vê que eu fico emocionado até hoje. Eu vejo quando eu boto no YouTube pra ver de novo. Aí, você vai no canto ali, você desabeia, senteia ali, comecei a chorar. Porque, lembra, passa um filme de tudo que eu passei, assim. Eu até falo depois com o Eric, né? Que minha avó falava que eu ia brilhar um dia. Então, acho que aquele dia a estrela brilhou de uma forma que nem eu imaginaria. Então, aquela emoção foi por conta disso mesmo, que a gente lembra das coisas, né? Da base, daquele sofrimento de ficar longe da família, né? E de fazer um... Não sei quantos milhões de Vascaí no Feliz, isso que marcou bastante também. Aquele brasileiro te machuca? Porque teve muitos erros de arbitragem no último jogo, inclusive, contra o Flamengo. Tem dois pênaltis, assim, bizarros. Vocês, como um atleta entre vocês, vocês se sentiram, de alguma forma, a arbitragem tirando aquele título brasileiro de vocês? Eu acho que os dois jogos do Flamengo prejudicou bastante. Mas eu também sempre converso com amigos que... Eu acho que alguns jogos a gente poderia ter dado mais. A gente perdeu para o América. Empatamos com o Atlético-Renice em casa, empatamos com o Bahia. Eu acho que foram pontos que poderiam fazer a diferença lá na frente. Eu acho que teve empate também contra o Palmeiras no Paio Caimbo. Então, sim, a arbitragem prejudicou bastante. Tem aquele pênalti do Léo Moura em mim, o pênalti do Willis. Mas arranca a camisa no jogo escuro. Por que isso? Então, assim, fomos bastante prejudicados, mas acho que a gente poderia ter dado mais nesses jogos que a gente empatou e perdeu também. E aí